Que irada essa igreja. Ah é? É, né. A igreja é tão bonita. E os pratos continuam pequenos. E aí aplicou quanto? Apliquei 2 dólares. Tu acha que vai render alguma coisa? Vai. Ah, eu não consigo mais com meus braços. Olha isso. Que irado isso aqui. É extremamente turístico esse ponto aqui. Agora eu vou olhar como é que tá meu pé. Vê o pé, vê o pé. Ah, tá limpo. Essa galera vai tomar banho. Acho que nunca, né?